Salve, galera, tudo beleza? Seu Pequeno Flyer ficou mais um vídeo aqui de... Bem, rapaziada, hoje vamos gravar uma gameplay do tão esperado, né? WWE 2K22 para a plataforma PSP, então você que gosta de jogo modificado, tanto para PS2 quanto para PSP, quanto para outros jogos aí, já deixe seu like aqui, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação, isso é muito importante para o canal, para o crescimento do canal, faça esses procedimentos para fortalecer, tá? Peço para todo mundo fazer esses procedimentos, beleza? Então é isso aí, galera, vamos lá mostrar aqui. Esse WWE 2K22 foi feito pelo Crafty Gaming, então se você quiser baixar esse jogo, vai ter um tutorial também de como baixar e instalar esse jogo e jogar no PC, tá, rapaziada? Depois fazemos no Android, beleza? Eu não fiz agora no Android porque eu não tenho muito conhecimento na área de Android, né? Então vou pesquisar alguns programas bons para você extrair o jogo e tal, e o PSP também, mas por enquanto vou fazer para PC que eu tenho muito mais conhecimento. Vamos lá, rapaziada, vou mostrar aqui tudo, tá? Vamos lá entrar aqui no Universo, ver como é que tá aqui, ó. A VMI, Romero, Moise e Brock Lesnar na Universo, tá foda, hein, galera? Olha esse Universo, foda. WWE Champions aí. Vamos lá para a luta, tá, rapaziada? Tá muito foda esse jogo, galera. Comenta aqui embaixo o que você tá saindo desse jogo, tá, rapaziada? Deixe seu comentário que é muito importante também, tá? Porque é muito importante, Pequenfly. Para o YouTube entender que esses patch, esses gameplay que eu faço de PS2 e de PSP é importante para o YouTube e esse canal é muito relevante. Então deixe seu comentário, tá? E deixe de comentário aí. Então vamos lá, galera. É questão a respeito do... Galera, pede muito do link, tá? Vai ter link aqui abaixo, Pequenfly. Vai ter link, disponibilizou link, link, link. Quero link. Só vou disponibilizar o link no tutorial, tá, rapaziada? Só vou disponibilizar o link no tutorial, repetindo. Por quê? Porque é no tutorial que a galera vai pedir o link, vai ficar muito mais fácil de você entender ele lá no tutorial. Então não deixe o link de jogo em gameplay, só deixe o link tutorial, beleza? Então vamos lá, galera. É, vou jogar com sete horas, tá? Toda, cara, eu vou ficar, os caras vão ficar chateados. Porra, todo jogo de patch, eu vou jogar com sete horas. Vou fazer o quê, né? Muito cara aqui, galera. Vamos fazer duas lutinhas, tá? Vou jogar com sete horas. O Arsenal é 37. Tem várias aqui, ó. 2021. Vamos jogar com essa aqui daqui e... Romo Wings, tá? Vamos fazer aqui a boa. Vou botar Romo Wings. Aqui, ó. Romo Wings 2021. Beleza. Vamos lá, rapaziada. O jogo não tem som, tá, galera? Então, uma coisa que eu achei triste nesse jogo... Não, triste não. Mas é uma coisa que eu achei desvantagem de jogo é que o jogo não tem som. Não possui as músicas do Superstar, né? Eu achei isso bem ruim. Mas de resto é muito bom, cara. Desde... As texturas estão muito boas. Estão muito boas. As personagens estão muito boas. Só que estão... Porém, é isso, né? Não tem música no PSP. Mas nem outros jogos tinham música, né? Que eu joguei. Mas nesse não tem. Mas de resto, textura... É modelagem do jogo que tava tudo bom. Aí, ó. Você vê que é só o som do jogo. Ah! Nossa senhora. Meu Deus do céu, hein? Muito bom essa trilha, hein, galera? Caralho, a textura é foda, hein, velho? Meu amigo, que textura. Gostei muito dessa textura, velho. Aí o Romões vai atacar. Eu queria ver a entrada do Romões. Espera aí, Romões. Vamos entrar lá pro ringue. Vamos lá, galera. A visão vai atualizar. Ó! Dropkick. Beleza. Colocou no... Caralho, essas atividades estão muito boas, hein, velho? Meu Deus do céu. Caralho. Vamos ver se ele vai dar o... Será se ele dá o... Ah, eu vou dar o... Coisa, né? Eu não sei se tá energendo. Tá grande, então. Que é isso, Romões? Botando ali pra fora. O finish ali tá muito bom. A cross... Não é... A cross do PSP não é muito boa. Né? A questão de fatores, ó, mano. Mas a textura do Cetro Orleans, do Romões, tá bom, hein? Estive muito boa do Cetro Orleans e do Romões, velho. Meu Deus do céu. Crossline. Pisa. Eu faço muito mais gameplay, tá, galera? Galera, pensar... Ah, mano, o cara fez só uma gameplay, não, galera. Eu faço várias, tá? É porque demora. Sai as gameplay aqui. Dereitei no Cetro Orleans e do Romões. The Top. E... The Frog Splash. Galera, em PSP não tem hacks novo, tá? Porque... Não sei. Alguns... Alguns... É porque alguns jogos, galera, você faz modificar a textura, né? Ou seja, som... É... Modelagem de som, modelagem de... De... De moves. Eles não mexem nisso muito, tá? Hã? Cai nini? Cai nini! What the fuck, cara? Cai nini? Como assim, cara? Ele nem usa mais isso? Oh, Crossline! Toma, ué! Aí ele vai dar o... O que é isso? Tem hackmovei sim! Me enganei! Meu amigo, cara, se levantou. Que diabo é isso? Meu amigo! Pera aí, Arise! Nossa! Que slap! Caralho, galera! Tá muito foda, hein, galera! Meu Deus do céu! Grande Dereitei! Deu do soco! Vamos lá! Ah, The Frog Splash! Tem hackmovei! Hackmovei não, né? Não sei. Não sei se aquele é lá, Hackmovei, tá, galera? Me falem aí, tá? Eu não sei tudo de WWE ou de... 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 De peste, tá? Levantou! Frog Splash! Oh! Falcon Arrow! Porra, vindo tá errando os golpes aí, cara? Vamos dar mais um pedigree? Mais um pedigree não, mais um... Que é isso? Nossa, assim, ó! Beleza, apareceu dois homoens. Apareceu dois homoens. Oh, meu Deus, mano! Apareceu dois homoens no bagulho. O que que tá acontecendo? O homoens vai atacar os homoens? Não, pera aí! Dois homoens pra cima de mim não dá certo não, velho. Caraca! Porra, galera! Que jogo maravilhoso, cara! Meu Deus! O homoens atacou o homoens! Universo paralelo! O homoens atacou o homoens! O homoens contra o homoens! Caralho! O cara não arranjou rival pra ele não, velho! O homoens contra o homoens! Pera aí! Eu quero dar o finish, cara! Não vai ao finish, não? Porra, aí já jogando pro lado! Caralho! Que maravilhoso esse jogo! Melhor momento! Vai atacar o homoens aí, cara! Aê! Kai-niri! Dá! Kai-niri! Meu amigo! O ruim também, galera, é que eu só tenho o finish, né? Ou seja, é finish toda hora! Aí, é finish toda hora! É ruim isso! Aí, eu vou dar o finish aqui! Cupstone, deixa eu ver! Oh! É cupstone! Caralho, velho! Eu quero dar o pin, cara! Como é que dá o pin no PSP? Eu não sei! Vou dar o finish de novo! Mano, é cupstone mesmo, ó! Caralho, mano! Mano, esse aqui é cupstone! É pra dar o pin, cara! Não sei como é que dá o pin, não, galera! É só apertar a bola, né? Ah! Porra, vim! Burro pra caralho! Vamos dar o finish, finalizar! Um! Dois! E acabou! Vamos fazer mais uma lutinha, galera! Muito bom, muito bom! Gostei! Gostei melhor da parte que o homoens atacou o homoens! E me venceu e me ajudou a ganhar! O homoens atacou o homoens! Que maravilhoso! Olha esse game play! Caralho! Muito bom, galera! Muito boa a textura do Seth Rollins! A modelagem do corpo dele! O cabelo! O cabelo não tá muito, né? Mas a barba! O modelagem do corpo! A definição do corpo! A tira ali embaixo! Tanto do homoens quanto do Seth Rollins! Muito bom, galera! Parabéns, hein! O Crash Gaming fazendo um belo trabalho! Vamos lá fazer mais um lutinha! Vamos lá, galera! Fazer mais uma luta! Beleza! Vou fazer agora eu jogar com o Brock Lesnar, tá? Vou jogar com o Brock... Não, o Brock Lesnar não! Vou jogar porque o cara já está toda hora com o Brock Lesnar! Eu não vou achar pra caralho! Mas vamos aqui, eu vou... Achar algum cara aqui! Vou achar algum cara aqui que me acha interessante! Brock Lesnar atira 2021! Vamos jogar com o Brock Lesnar, né? E agora que a galera tá, né? Brock Lesnar e Bob Lesnar só falam nisso, né? Então vamos lá! Vamos jogar aqui com o Brock Lesnar! Vamos jogar com o Brock Lesnar! Vou botar o Brock Lesnar! Eu vi o Brock Lesnar, mano! Eu não vi o Brock Lesnar aqui, não, hein! O Deve tá enganado! Ah, tem Bob Lesnar sim! Vamos lá como é que tá o Bob Lesnar e o Brock Lesnar, beleza, galera? É que tá foda demais, né, galera? Porra! Vamos lá! Ele dá umas travadas o jogo, tá? Porque é o PSP, então... Não é meu, meu, né? No PC, meu PC roda de boa! Ah, as atiras estão muito bem feitas, hein, galera! As coisas das atiras aqui... Eu ia ter feito as atiras, né? Ou as atiras, olha, as... Mas vamos ver aqui o Hal! Não vi as normal aqui! Não vi as normal aqui! Não vi as tiros, não! As... As arenas! E atira, hein, velho! Ah, o Smack dá muito bom! Vamos ver o IW! É, dá mais ou menos, né? Não gostei do IW, não! É o Inacel bom pra caralho! Caralho! É o IW, não! O IW, não! É o IW, não! Caralho, galera! Que belo trabalho desse cara, velho! Meu Deus do céu! Trazendo patch de PSP também, galera! Aqui nesse canal, então você vê... Que esse canal, sim, é o melhor canal de trazer patch de PS2, de emolador, é o melhor canal de REST. Se inscreva nesse canal, deixa o like se você ainda não deixou. Não custa nada, cara! Deixa o like! Ah, tá? E aí, deixa o like, cara! Se você gosta do cara... O cara gosta de pet, tá? Vídeo foda no comentário, sai, pronto! Não, cara! Não faça isso! Deixa o comentário aí, tá, rapaziada? Vou jogar no Aramba! Vamos ver a arena do Day One, né? Que foi o último do EP, viu? Ó! O Day One dizia até que tá bem feito! Vamos ver a arena do... O Wrestleman! Vamos ver a arena do Crow Gel! Bom também! As arenas tudo boas, cara! Muito boas, cara! Algumas que não tá boas... Ó! O Mander Bank muito bem feito, velho! Que achou o tempo padrão... E o C? Vamos ver o TLC! Caralho! Muito bem feito os efeitos! Eu gosto muito desse efeito das arenas! E as imagens reforçando! Tá muito boa também, galera! Vamos lá, jogar no Raw Raw com o Brock Leser e o Bob Lash! Vamos lá! Vamos lá, galera! Ó o Brock Leser entrando aí! Brock Leser muito bem feito, galera! Caralho! Esse Brock Leser tá foda, hein? E Brock Leser tá muito bem feito, cara! Mano, que artigo! Galera, também tá! Não é porque... Tipo assim! A galera, eu acho muito que... Tipo... Porra, tá muito bem feito assim! Por causa da textura também é isso! Mas também porque a qualidade do PSP tá no máximo aqui, tá? Eu botei a qualidade do PSP no máximo! Então, deve ser por isso também que a qualidade do PSP tá no... Tá no talo! Eu botei no Ultra o PSP, né? Porque o PSP já é um... Eu vou deixar o tiro do Brock Leser entrando e eu falando! Porque o PSP, né, cara? Já é um console assim, né? Limitado em questão de gráfico, já é... Já é um pouco inferior ao PS2, né? É quase... Alcança um pouquinho... Passa um pouquinho do PS1, mas chega ali mais ou menos, né? Então, galera... Por isso que eu tenho que botar no máximo, né? No Ultra o PSP, que é pra gravar game, game pensar aí na qualidade máxima aqui pra vocês, tá? Então, olha isso! Ó! Olha aqui qualidade de vídeo! Olha aqui qualidade de imagem pra vocês aqui que eu tô trazendo! Então, não custa nada, né? Vou me ajudar aí só com o like, tá, galera? Beleza! A cara travou! Tá aí, o Bob Lesley! Belo Bob Lesley! Meu amigo! Mano, é difícil! Você vê que é que eu mostrei o rosto completo pra vocês! É difícil! Mano, algum... É... Algum... Como é que eu falo? Mano, você vê que é difícil algum superestadense que eu... Vê que eu falo assim, porra, tá ruim! Não, cara! Tá muito bom, cara! Muito bom! PSP, os caras manjam muito com o PSP, velho! Porra! Parabéns aos caras de game, que eles trabalham aí! Cara do PSP também que faz o trabalho! Muito parabéns pra vocês, cara! Que... Realmente, muito bons mod, hein? Cara, representando aqui nos mod de PSP, hein? Olha o Bob Lesley, mano! Olha o Bob Lesley! Foda, galera! Foda! É claro, galera! Aqui não tem comparação com o PSP, né? O PSP é muito mais superior, né? Questão de qualidade, de plataforma, né? Mas vamos aí! O Undertakezão aí, vendo nós lutando! Vamos lá! Brock Lesley vs Bob Lesley! Já vamos dar aí, velho! Já vamos... Já vamos massacrar aqui o Brock Lesley! O Bob Lesley! Tá aí! Eu botei em EIS, tá, galera? Ah, não tem tempo, galera! É mesmo! Eu saio aqui pra fora em questão pra esse que tinha tempo, mas não tem, né? Enfim, aqui vamos levantar o Bob Lesley! Bob Lesley! Dá mais um E5 aqui? Tá no Legenda... Ou não tá no Legenda, tá, galera? Fiz que eu tô dando no E5 aqui, atua! Que é esse, Bob Lesley? É esse! Levanta não! Levanta não! Vai tomar outro E5! Ô, não! Revertei! Eu não acredito! Dá aqui os... Tá em... Nossa Senhora! Muito bom! Muito bom, cara! Tô gostando pra caralho de jogar esse Gameplay, galera! Ó! Nossa Senhora! Tá fazendo ali a boa! Boa o Brock Lesley! Tá fazendo ali a boa atacando! Muito bom, cara! Muito bom aqui as Gameplay, galera! Ó! Obrigado! Não é, Brock Lesley! Não é que é isso! Pisa! Levanta aí pra nós! Vai novamente! Meu Deus do céu! Esse golpe nem é Brock Lesley, mas beleza! Toma aí! Ih! Tá beleza! O Brock Lesley é super kick! O Brock Lesley é o quê? O... 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 O Michael! E já era! E aí! É... 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 Conecta! Vamos dar o T5 aqui pra... Né? Lá pra ND? Dá o T5 aqui sem considerar F5! É... F5! Galera que gosta do Brock Lesley aí do canal! Galera que gosta do Brock Lesley aí e quer ver o Brock Lesley perdendo! Tá aqui, ó! Aí, ó! Deixa o like no... Deixa o like no vídeo se você é fã do Brock Lesley! Olha isso que eu tô fazendo com o Brock Lesley! Porra, cara! Você não vai fazer... Porra, você não vai ver isso em canal nenhum! Só aqui no... 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 Da outra F5! Será que se vamos vencer? Não sei! Será que se vai vencer o KK? Acho que não, hein? Porque ele dá KK não! Não é possível! Não é possível! Não é possível! Não é possível! Brock Lesley! Não é possível! É muito importante! É chato! Eu sei que é chato! Mas tem que fazer isso, tá galera! Faça os procedimentos! Beleza? É isso aí! Valeu! Tchau!